A informação que chega lá de Brasília, vamos falar sobre o ministro Alexandre de Moraes. O gabinete do ministro negou que ele tenha cometido irregularidades para investigar bolsonaristas. Por que vem essa declaração do gabinete do ministro? Tem uma reportagem do jornal Folha de São Paulo que aponta que o gabinete de Alexandre de Moraes teria demandado o Tribunal Superior Eleitoral de forma não oficial. Gabriela Veras está conosco, vai explicar para a gente o que mais diz essa reportagem e um pouco das repercussões por aí, Gabi. O que diz também o gabinete do ministro e já a repercussão política aí em Brasília. Oi Carol, vamos lá. Exatamente isso. Já tem essa repercussão, esse pronunciamento do gabinete do ministro Alexandre de Moraes com relação a essa Folha de São Paulo. que mostrou que algumas atividades ali não foram determinadamente legais, digamos assim, com relação à apuração das milícias digitais, dos inquéritos das fake news que tramitam ali no Supremo Tribunal Federal. O que o setor de desinformação do Tribunal Superior Eleitoral levantou? Que foi demandada de forma não oficial pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes durante as eleições de 2022, diversos protocolos, diversos documentos, solicitações que foram levantadas. Mas que tudo isso aconteceu de forma não oficial. É o que aponta exatamente essa reportagem da Folha de São Paulo. De acordo com o gabinete, isso aconteceu principalmente, como eu disse, durante as investigações dos inquéritos das fake news e também das milícias digitais. Foram feitas determinações, requisições e solicitações a inúmeros órgãos, entre eles a Corte Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral. Vale a gente ressaltar aqui o que diz exatamente o relatório, o escritório, na realidade, do ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas, no exercício do poder de polícia, tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas, como desinformações, discursos de ódio eleitoral, tentativa de golpe de Estado e atentado à democracia e às instituições. Fecha aspas. Ainda diz o relatório que havia apenas ali uma descrição das postagens ilícitas realizadas nas redes sociais de maneira objetiva e por estarem ali diretamente ligadas às investigações das milícias digitais. Os procedimentos, de acordo com o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, Carol, foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, com a participação também da Procuradoria-Geral da República. Vale só a gente explicar para quem está nos acompanhando que esse posicionamento, digamos assim, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes vem depois da Folha de São Paulo fazer uma matéria onde eles tiveram ali acesso a seis gigabytes de mensagens que foram trocadas via WhatsApp por auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, entre eles o assessor principal do ministro, que ainda ocupa o cargo ali de juiz, instrutor. A Folha alega que obteve o material com fontes que tinham acesso ali a essas pessoas e que exatamente em alguns momentos dessas conversas, de acordo com a reportagem, esses assessores relataram a irritação do ministro com a demora no atendimento das ordens, na resposta aí que ele pedia com relação a esses documentos, a essas requisições. Então, é já uma resposta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes com relação a isso. Vale a gente lembrar que isso já repercute de uma forma muito rápida no Congresso Nacional, com lideranças da oposição, com parlamentares de oposição, já se movimentando exatamente para pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Volto com você. Obrigada, Gabriela Veras, pelas informações direto de Brasília.